Todo mundo já se imaginou voltando no passado com suas memórias do futuro, não é verdade? E foi exatamente isso que aconteceu nessa história. Desi Herman falhou em sua missão de salvar o mundo de um monstro e pensou ser seu fim. Mas ao fechar os olhos e aguardar sua morte, estranhamente ele voltou no passado lembrando de tudo que já aconteceu. Agora o seu objetivo é fazer diferente, para que assim ele não perca seus entes queridos novamente. Venha comigo acompanhar essa jornada fascinante, repleta de reviravoltas e escolhas que podem mudar o destino de Desi e do mundo. Sem mais delongas, bora para o recap. A história começa nos mostrando uma grande destruição causada por esse dragão gigante aí. O seu nome é Napolitano, o último monstro que nossos heróis têm que destruir para conseguirem salvar o mundo. Dos milhões de magos que foram enviados para derrotá-lo, sobreviveram apenas seis. Isso mesmo, dos milhões, apenas seis estão vivos. E se eles morrerem, o fim da humanidade está decretado. Entre esses seis está Desi Herman, o protagonista dessa história. Agora temos uma breve explicação do porquê a humanidade está sofrendo com esses ataques. Basicamente, uma névoa mortal está prestes a vazar dos mundos sombrios e vindo para a terra. E caso ela chegue, acabou. Todo mundo vai para o Beleléu. E os magos são os responsáveis por derrotar esses monstros desses tais mundos sombrios. Para que assim, o planeta Terra fique em segurança. O mundo sombrio que Desi está enfrentando o dragão Napolitano é o pior de todos. E como eu já disse, ele derrotou milhões e milhões de magos. Sobrando apenas os últimos seis. Ah, e não me perguntem o porquê dele se chamar Napolitano. Ele não parece ser italiano e muito menos se parece com sorvete. Agora, a batalha contra o bichão começa. O dragão lança seu primeiro ataque. Porém, antes dele acertar os magos, o ataque é completamente anulado. Napolitano, então, resolve apelar e jogar um ataque bem mais forte. Mas, novamente, a magia é completamente anulada por Desir. Assim, fazendo com que eles consigam uma brecha para atacar o monstrão. E assim eles fazem. Avançam rapidamente em direção ao dragão e os guerreiros o atacam com um ataque combinado. Assim, aparentemente o derrotando. Notem que eu falei aparentemente. Já já vocês verão o porquê. Após isso, o Sol reaparece. E todo mundo fica feliz e comemoram a derrota do sorvetão. Não, pera. Eu quis dizer dragão. Em seguida, eles vão conversar sobre a longa batalha que tiveram. E aqui nos é informado que foram 150 milhões de magos enviados para a batalha contra Napolitano. E apenas os seis sobreviveram. Nesse momento, Desir lembra de seus amigos mais próximos. Uma garota ruiva e um garoto com cabelo azul. Fora muitos outros guerreiros que tiveram suas vidas ceifadas. Enquanto conversavam, outro mago do grupo pergunta por onde Desir esteve todo esse tempo. Já que ele é muito talentoso e foi muito graças a ele que conseguiram derrotar o bichão. Desir responde que é um plebeu. E por isso nunca recebeu muito destaque na escola de magia, mesmo tendo tanto talento. O mago então lamenta. Já que se ele estivesse na torre mágica, ele poderia ter dado todo o suporte para que ele ficasse ainda mais forte. Bom, tá tudo bacana. Derrotaram o chefão final. Agora todo mundo vai ter um final feliz e acabou o anime, certo? Errado. Enquanto conversavam, eles sentem uma quantidade avassaladora de mana vindo da direção de onde Napolitano estava. Eles notam que ele acumulou uma grande quantidade de mana em seu coração. E agora que ele morreu, ela irá explodir e não vai ser nada legal. Eles se perguntam por que disso, já que eles claramente o derrotaram. Mas agora não há tempo para explicações. Eles apenas esperam o impacto da explosão. O mago do grupo até tenta usar uma barreira, mas eu duvido muito que seja suficiente. Finalmente, o coração explode. E como era de se esperar, é o fim de todos. Agora só resta orar. Desir, em seus últimos momentos, se lembra de seus amigos que se foram e lamenta morrer dessa forma. O impacto o atinge e ele fecha os olhos. E é agora que a situação fica esquisita para ele. Em vez de morrer, como seria o normal daquela situação, outra coisa sinistra acontece. Desir se vê de volta à escola de magia, no dia da cerimônia de admissão de novos alunos. Ou seja, o seu primeiro dia na escola. Agora ele está mais jovem e sem suas marcas de batalha no rosto. Mas fora isso, todas suas memórias estão intactas. E ele não está entendendo bulhufas. Bom, é compreensível, né? Até que ele escuta uma salva de palmas e segue em direção a elas. Ao chegar, ele se dá conta que essa é mesmo a cerimônia de admissão que ele esteve presente 13 anos atrás. A professora explica a todos que estar ali não significa que entrarão para a escola. Para serem considerados aptos, eles devem passar por um teste especial. E apenas os 600 melhores poderão se matricular. E esse tal teste é limpar um mundo sombrio. Desir se lembra que foi exatamente assim no passado. E até fala junto com a professora nessa parte. Ele ainda não entende direito o que está acontecendo. Até que a professora fala que o vestibular do ano 3613 está prestes a começar. Isso indica que ele voltou 13 anos desde sua batalha contra o Napolitano. E obviamente ele entra em choque, já que a batalha contra o dragão iniciou em 3616, 3 anos após sua entrada na escola. E ela se estendeu por 10 anos. E se Desir voltou 13 anos, ele se pergunta se todo aquele sofrimento que passou foi em vão. Ele vai tentar pegar um ar e realmente ver que tudo isso é real e não um sonho. E enquanto pensava, uma garota o chama. Ela pergunta se ele é Desir Herman. E ele confirma. Ela se apresenta como Ladoria Doris. Ela é do segundo ano e será a mentora de Desir. Desir se lembra que essa garota é uma maga prodígio que usa magia de fogo. E ela ficou em primeiro lugar no ranking dos maiores talentos do instituto. Ela acha estranho ele olhar para ela fixamente. E pergunta o que aconteceu. Desir diz apenas que está meio tenso sobre o teste. E ela logo encoraja dizendo que será fácil. Já que apenas vão conferir se eles são capazes de lutar. Nesse momento, ela nota que ele é um plebeu. E fala que infelizmente, mesmo que ele tenha notas boas, ele acabará indo para a turma aberta. Onde os plebeus e alunos com notas ruins vão. Desir se lembra desse sistema. E diz que devido a ele, vários talentos foram perdidos devido a falta de instrução. Já que todos os esforços da academia se voltam para a turma alfa. Que é onde os nobres já estão. Após isso, eles voltam para dentro da escola e vão até um salão. Ladoria acha estranho Desir não se impressionar com a estrutura da escola. E Desir fala apenas que já visitou um prédio parecido. Ela diz que isso é mentira. Já que nenhum prédio é sequer parecido com esse. E Desir apenas sorri com uma cara de bobão. Em seguida, ela diz que eles têm que se apressar. Senão chegarão atrasados no local do teste. Enquanto caminhavam por um corredor, outro aluno do segundo ano aparece. O seu nome é Elheim. E Ladoria se refere a ele como um idiota. Desir se lembra dele. E fala que ele é um mago que usa magia de água. E ele não se dava bem com Ladoria. Desir pergunta no ouvido dela se ela não gosta dele. Ela diz que não só não gosta, como o odeia com todas suas forças. O cara começa a falar e é extremamente inconveniente. Falando que Ladoria atrasou porque é nanica e tem as pernas curtas. Após eles brigarem um pouco, a atenção dele se volta para Desir. Ele pesquisa o nome dele num tipo de tablet e nota que ele é um plebeu. O pilantra começa a rir e diz que é isso que ele esperava de Ladoria. Diz que o plebeu combina perfeitamente com ela. Após ele ir embora, Ladoria fica completamente pistola. E fala que Desir é obrigado a passar naquele teste. Eles se direcionam para o salão do teste. E Desir começa a olhar para todas as direções, tentando achar sua amiga. Aquela que vimos morrendo em seus braços. Após olhar bastante, ele imagina que ela não esteja ali. Até que por coincidência, ela aparece atrás dele e pergunta o porquê dele está olhando para todos os cantos. Desir se vira e a chama pelo nome dela. Romântica. Sim, o nome dela realmente é esse. E ao olhar o seu rosto, ele novamente se lembra da cena que ela morreu em seus braços. E ao vê-la, em seus pensamentos, ele diz não saber o porquê disso está acontecendo. Mas já que é assim, ele não permitirá que aquela tragédia aconteça de novo. Ele irá reescrever a história desse mundo. Ela por sua vez pergunta como raios ele sabe o nome dela, já que eles não se conhecem. Faz sentido, né? Desir é rápido e responde que viu no telão acima. E aparentemente, eles dois estarão no mesmo grupo para o teste. Ela deseja boa sorte a Desir e vai embora. Em seguida, Desir vai falar com Ladori. E ela explica a ele em que consiste o seu teste. Basicamente, será uma corrida. Porém, não é apenas correr e chegar primeiro à linha de chegada. Nesse teste, ataques entre os participantes são permitidos. E caso você receba um dano fatal, você é desclassificado. Mas calma, como é apenas um teste, eles não morrerão caso recebam um ataque fatal. Eles apenas serão desclassificados e serão teleportados de volta para a escola. Nesse momento, aquele cara pilantra aparece e diz que é impossível de Desir passar no teste, já que sua pupila é uma cavaleira mágica. E o seu nome é Azeste King's Crown. E para quem não prestou atenção, Azeste é uma das seis pessoas que junto com Desir lutaram contra Napolitano. Desir fica feliz ao vê-lo. E se pergunta se ela também tem as memórias do que viveram no futuro. Em seus pensamentos, ele nos conta o quão incrível ela é. Além de ser uma cavaleira mágica, ela é uma excelente maga também. Após isso, eles vão embora e logo o início do teste do grupo de Desir se iniciará. Eles se posicionam junto dos outros participantes e são teleportados até o mundo onde será realizado o teste. Logo de início, é explicado a eles que passarão no teste os três primeiros que cruzarem a linha de chegada. E é informado também que eles têm permissão para usar ataques mágicos, interferências e qualquer outro método para se beneficiarem na corrida. Caso eles recebam danos fatais, serão desclassificados. E logo é mandado que eles se alinhem na linha de partida e se preparem. Logo o teste começará. Enquanto se preparavam, Desir novamente volta suas atenções a Azeste e se pergunta se a garota ainda tem suas memórias do futuro. Nesse momento, ela vem falar com ele. Diz que notou que ele tenha observado, mas manda ele não se preocupar, já que mesmo que ele continue treinando, ele nunca ficaria forte. E por isso, ela não o atacará, já que segundo ela, ela não pode perder tempo com o fracote. Com isso, Desir confirma que ela não tem mesmo as memórias do futuro. E logo em seguida, a contagem é iniciada e finalmente a corrida começa. A Azeste, como era de se esperar, logo sai na frente. E os outros competidores vão em seguida. Desir e Romântica ficam para trás. E Desir vai falando com ela enquanto correm. Romântica avisa um bichinho na grama e ela acha bem fofo. Nesse momento, Desir fala que vê que ela continua gostando desse tipo de coisa. A garota acha bem estranho, obviamente. Desir está agindo como se a conhecesse. E realmente ele a conhece. Mas nesse ponto, só ele tem suas memórias. E Romântica não faz ideia de quem é esse maluco que está falando como se conhecesse ela há anos. Isso deixa ela bem nervosa. E Romântica pergunta se ele está paquerando ela. Desir apenas dá um sorriso e fala que no ritmo que estão, eles perderam a corrida. Romântica diz que ele não deve compará-la a ele. E também manda ele parar de agir como se a conhecesse. Desir pede desculpas e novamente sorri. Sorriso esse que irrita profundamente a Ruivinha. Enquanto conversavam, Desir avista um ataque vindo na direção deles. E sem pensar, empurra a Romântica e felizmente o ataque não a acerta. O cara que atacou tenta um novo ataque. Mas agora a Romântica está preparada. E logo contra-ataca com uma magia de vento. Assim, facilmente o outro competidor é desclassificado. Em seguida, ela agradece a Desir por tê-la salvada. Mas diz que como ela eliminou aquele cara, agora eles estão quentes. E Desir sorriu novamente. O que deixa a garota completamente enfurecida. Nesse momento, Desir pergunta se ela não vai correr. Já que os que estão na frente tem uma boa vantagem sobre eles. A Romântica fala que isso não tem problema. Ela irá usar algo que estava aguardando. Ela usa uma magia de vento. E enquanto isso, nos é mostrado um tipo de sala de controle. Onde os professores avaliam os alunos que estão no teste. Eles dizem que no grupo D, é óbvio que a Zeste vai ganhar. Já que ela é muito poderosa. Mas desdenham de Desir por ele ser um plebeu. Aposto que eles vão ficar surpresos com o resultado do teste. Mas não vou dar spoiler. E lembram da magia que Romântica usou agora há pouco? Então. Ela logo de imediato acaba com um dos competidores. Porém, a Zeste segue avançando cortando o vento. E o outro competidor é desclassificado também quando uma árvore cai em cima dele. Agora restam apenas três participantes. Sendo eles a Zeste, Desir e Romântica. Voltamos aos dois e a garota fala que agora eles dois passarão. Bom, era isso que Desir esperava. Mas na verdade, ela diz que o sorrisinho dele deixou ela bem irritada. E ele vai ter que pagar por isso. Desir pergunta se isso não é um motivo muito banal para ela atacá-lo. Ela por sua vez manda ele desistir antes que ele se machuque. Porém, Desir não desiste. O que deixa ela bem de surpresa. Ela pergunta se ele é burro. Já que ele já viu a magia dela e sabe o quão forte ela é. Desir segue firme e não desiste. Ela diz que sendo assim, não tem opção. Ela irá amassá-lo agora. Romântica invoca vários círculos de magia e logo vários disparos de vento o acertarão. Após conjurar sua magia, ela sai andando como se tivesse o derrotado. Mas enquanto ela se virava e ia seguindo em frente, Desir fala que está surpreso dela conseguir lidar com tantos círculos mágicos simultaneamente. A garota fica impressionada dele não ter sido pulverizado. Desir então começa a falar sobre o ataque dela. Ele diz que ela prioriza a velocidade. Então o controle dela fica meio fraco. Sendo assim, com um simples devio na rota da magia, ele pode fazê-la errar todos os ataques. Ela fica brava e novamente invoca vários círculos mágicos. Porém, obviamente não funciona. Desir sutilmente desvia a rota de todos os ataques. Romântica nota que ele está usando um feitiço de inversão. Mas ela acha estranho, já que o círculo mágico dele é muito pequeno. E para conseguir esse resultado, ele precisaria de um muito maior. Esse papo de falar da roda dele está meio esquisito, né? Mas vamos seguir aqui. Ela resolve apelar, invoca muito mais círculos e tenta atacá-lo. Infelizmente, para ela, não funciona. Desir facilmente anula todos os feitiços. Desir então diz que ela se engana se pensa que ele apenas pode usar feitiço de inversão. Ele então usa o feitiço Graxa, que faz ele perder o atrito com o solo. Um feitiço bem básico. Desir fala romântica que o teste não consiste em lutar com ela. E sim, chegar primeiro na linha de chegada. Ele fala também que naquele mundo, ele pode receber danos desde que não seja um dano fatal. O que torna possível o seu próximo movimento. Ele combina o feitiço de Graxa com uma explosão de fogo que faz ele sair deslizando muito rápido para frente. E isso obviamente impressiona a garota. Já lá na frente, Azeste avista a linha de chegada. Ela sente a presença de Desir e nota que ele irá alcançá-lo. Ela diz que não sabe o que ele fez para vencer romântica, mas retira o que disse ao chamá-lo de fraco. Azeste é uma pessoa de poucas palavras e logo invoca dezenas e dezenas de círculos mágicos para atacar Desir. Ele então para e começa a analisar o feitiço dela para que eles sejam anulados. Rapidamente, ele assume o controle da maioria dos círculos. Vendo que ele estava fazendo isso, Azeste dispara rapidamente os que restaram. Porém, Desir consegue desviar de todos os ataques fatais. Azeste lança um novo ataque e diz que dessa vez ele será derrotado. Azeste rapidamente assume o controle do ataque dela e usa novamente o feitiço Graxa. Ele posiciona a trajetória do feitiço de Azeste para trás dele e a onda de choque o impulsiona bem rápido para a linha de chegada. Azeste até tenta reagir, mas Desir passa por ela igual uma bala e termina o teste como o primeiro colocado. Azeste fica em segunda e Romântica vem logo em seguida na terceira posição. Desir, pensando, diz que eles têm que ficar mais fortes para que possam assim evitar a tragédia que os aguardam. Após os testes, os professores comentam que, como era de se esperar, nenhum plebeu entrou na Turma Alpha. O que é um absurdo, já que Desir macetou todo mundo do grupo no teste. Porém, nessa academia há muito preconceito. E mesmo que você vá muito bem, se você for um plebeu, você vai para a Turma Beta. E a Turma Beta vive em situações precárias de ensino e estrutura. Os nobres pilantras dizem que os plebeus deviam ficar felizes só de poder pisar na academia. Olha que cretinos. Enquanto eles riam e debochavam dos plebeus, o líder da escola fala que um certo aluno recebeu uma recomendação para entrar na Turma Alpha. Esse aluno é Desir, e quem o indicou foi a professora Bridget. Obviamente, todos os outros nobres negam, mas isso mostra o potencial que o nosso protagonista tem. Após isso, vamos até Desir. Ele, assim como os outros alunos, estão conferindo em qual turma eles ficaram. Desir não se surpreende de estar na Turma Beta, já que no passado foi a mesma coisa. Os plebeus sempre vão para essa turma, independente do resultado nos testes. Desir parece estar bem tranquilo com isso, mas ao se virar para o lado e ver romântica, ele nota que a garota está completamente chocada. Mesmo ela sendo uma nobre, ela acabou ficando na Turma Beta, e já já vocês vão descobrir o porquê disso. Logo, as aulas começam, e romântico observa a sala e diz que ela está caindo aos pedaços, muito diferente das salas da Turma Alpha. Nesse momento, o professor fala sobre a classificação de poder dos magos. Os níveis de círculo mágico vão de 1 a 7, e quanto maior for o seu, significa que mais poderoso você é. Ele também complementa dizendo que para estar na Turma Alpha, você precisa pelo menos estar no Círculo 2, e todos ali naquela sala são considerados nível 1. Após isso, vemos que antes das aulas começarem, Desir e a professora Bridget tiveram uma conversa. Nessa conversa, ela diz que ele cresceu muito bem, e ela fala também que ninguém imaginou que ele fosse vencer a Zeste, aquela loirinha do teste. Ela diz que gostaria de ter colocado ele na Turma Alpha, mas quando ela propôs isso, todos os professores foram contra, pelo fato dele ser um plebeu. Voltamos à sala de aula, e Desir diz que o motivo dele não estar na Turma Alpha é a barreira entre nobles e plebeus. Ele diz também que essa discriminação fez a humanidade perder muitos talentos no passado, e que se continuar assim, acontecerá tudo igual. A missão de Desir agora é despertar o máximo de talentos possível, mesmo que ele tenha que os treinar, já que a educação que a Turma Beta recebe é bem precária. Em seguida, vemos Romântica sentada e parece estar bem deprimida por estar na Turma Beta. Enquanto ela se lamentava, um nobre se aproxima. Ele pergunta se ela é Romântica Eru, a filha do Barão Eru. Ela responde que sim, e pergunta quem ele é. Ele se apresenta e diz que se chama Doneta Haddon. Ele é da Turma Alpha. Ele diz que está procurando novos membros para o seu grupo. Ele diz também que irá entrar para o Blue Moon, o grupo com os melhores da Academia. E ele fala que veio para convidá-la para ir com ele, já que ela tem excelentes habilidades e uma linhagem perfeita. Sobre a linhagem, bom, digamos que ele logo logo vai quebrar a cara sobre isso. Romântica pensando, diz que se ela entrar para o tal grupo, provavelmente ela seja promovida para a Turma Alpha. E é óbvio que ela deveria aceitar. Mas enquanto ela pensava, o garoto pega em suas mãos e diz que tem uma condição para ele aceitá-la no grupo. A condição é que ela aceite namorar com ele. Mano, que cara otário. Obviamente, Romântica não entende nada, mas o cara diz que fala sério. Ele fala que se apaixonou por ela assim que bateu seus olhos. E também, acha um absurdo ela junto com os plebeus imundos, segundo ele. Romântica pede um tempo para pensar, e o nobrezinho aceita. Mas antes dele ir embora, ele deixa um presente para ela. Ele parece bem valioso. Após isso, ele vai embora, e diz que espera por uma resposta favorável. Nesse momento, enquanto Romântica pensava e estava bem concentrada, Desir aparece atrás dela e diz que foi uma boa proposta. Romântica obviamente leva um susto, e cai no chão. Ela se levanta bem brava, e pergunta o que ele quer com ela. Desir apenas fala que quer fazer a mesma proposta que Doneta fez. E Romântica debocha dele, perguntando se ele acha mesmo que ela ficaria com alguém como ele. Desir, por sua vez, diz que não é nesse sentido. Ele veio para convidá-la para o seu grupo. Ela diz que ainda assim é impensável ela trocar o melhor grupo do Instituto por um grupo com um aluno novato da Turma Beta. E logo fica brava, e manda ele sumir da frente dela. Ele diz que se é assim, não tem o que fazer. Mas antes dele ir embora, ele deixa uma carta, e manda ela ler apenas quando não tiver ninguém por perto. Ela começa a brincar com ele, e pergunta se é uma declaração de amor. E Desir não liga muito. Ele apenas vem no ouvido dela, e recomenda que ela se livre disso após ler o conteúdo. E isso é pelo bem dela. Agora, Desir vai embora, e fala que ela pode respondê-lo mais tarde. Romântica lê o que Desir escreveu, e começa a se tremer de nervoso. Ela não entende como ele sabia de tudo aquilo. Desir, lá fora, começa a se questionar sobre qual será a reação dela. E se pergunta se ela ficará furiosa, ou se cairá em prantos. Após isso, Desir vai assistir às aulas de combate. Ele está interessado em um garoto em particular. Mas calma, ele não é. Pelo menos eu acho. O garoto é Pran, e entre os guerreiros que participaram daquela batalha mortal contra Napolitans, ele era o espadachim mais rápido. Ele era muito forte, mesmo naquela realidade onde ele mal recebeu treinamento. O objetivo de Desir é fazê-lo ficar muito mais forte do que ele já foi no futuro, que agora é passado. Ah, vocês entenderam. Enquanto Desir o observava, Romântica chega e vem perguntar como o raios ele descobriu tudo aquilo. Mas antes dela continuar brigando, ele manda ela fazer silêncio e observar o garoto com a espada. Pran irá duelar contra o nobre. E Romântica, ao ver o garotinho, acha ele muito fofo e fica completamente derretida por ele. Ela fica desesperada e diz que quer ele pra ela. Agora, a luta dele irá começar. Estranhamente para Desir, Pran escolhe uma arma pesada, algo bem diferente do Floretti que ele sempre usou. Pra quem não sabe, Floretti é uma arma usada na Escrima. Ela é bem leve e flexível, muito diferente dessa espada gigante que ele escolheu. Desir se espanta, já que não faz sentido para ele. Mas já já descobriremos o motivo para Pran escolher essa arma. Logo, a luta de Pran é iniciada. E mesmo com aquela arma grande, ele consegue impor uma grande pressão contra o nobrezinho. Que, por sua vez, começa a apelar e ataca seguidamente. Pran tenta acertá-lo, mas devido ao peso da espada, ele acaba sendo derrotado. Obviamente, se Pran tivesse escolhido uma arma adequada, ele teria ganhado. E o nobre parece saber disso. Já que mesmo ganhando, ele vem covardemente bater em Pran. Desir corre para defendê-lo. E ele fala que a luta já terminou. O nobre pilantra manda Desir calar a boca se ele não quiser apanhar também. Desir então o provoca. E pergunta se o golpe de Pran foi tão forte a ponto de deixá-lo com medo. Ou se até mesmo ele está com inveja de alguém que é mais talentoso que ele. Agora, o Ruivinho fica pistola. E vem com toda a sua força atacar Desir. Desir apenas coloca o seu braço na frente do golpe. E a espada de madeira é completamente destruída. Ele, bem sério, fala que o nobre já venceu a luta. E pergunta o que mais ele quer. Obviamente, o Ruivinho fica com o rabo entre as pernas e vai embora. Em seguida, Pran faz um curativo no braço de Desir. Que, por sua vez, diz que apenas está sentindo um pouco de dor. Se ele não tivesse usado magia para bloquear, provavelmente estaria com o braço quebrado. Pran se desculpa e diz que tudo isso aconteceu por culpa dele. E agora Desir tem um inimigo na turma alfa. O garoto fica triste e começa a querer chorar. Desir fala que está tudo bem. E logo eles se apresentam. Quando Desir iria falar seu nome, Romantico o corta completamente e se apresenta na frente. Obviamente, ela está doidinha pelo garotinho. Pran manda eles o chamarem por seu primeiro nome. E assim Desir faz. O que, estranhamente, deixa o garoto bem vermelho de vergonha. Eu acho que ele é. Após isso, Pran diz que será eternamente grato pela bondade de Desir. E pergunta se há algo que ele possa fazer para recompensá-lo. E Desir diz que falará com ele caso ele precise. O garotinho vai embora e Desir fica a sós com Romantica. Agora, ele pergunta a Romantica o que ela queria falar com ele. Ela se lembra e logo vão para um lugar afastado. Ela fica brava e pergunta se ele não falou com ninguém sobre aquilo. Mas fala que, obviamente, os professores já sabem. E por isso ela foi para a Turma Beta. Desir então revela o segredo de Romantica. O pai dela foi um comerciante bem-sucedido. E fez uma fortuna com seu comércio. E com esse dinheiro, ele conseguiu comprar o título de nobre. Mas mesmo comprando o título de barão, o sangue dele e de Romantica ainda são de plebeus. Por isso, ela foi colocada na Turma Beta. Mesmo tendo excelentes habilidades e notas. Desir fala também que ela devia recusar a oferta do Blue Moon. Já que, quando eles descobrirem que ela tem sangue de plebeu, eles tratarão ela com o mesmo desprezo com o qual tratam todos os plebeus. Ele diz para ela entrar em seu grupo. E caso contrário, ele irá fazer uma coisa. Romantica imagina que essa tal coisa é contar para todos que ela é uma plebeia. Desir diz que o que ele irá fazer era começar sozinho com o prano. Ela começa a imaginar um monte de coisas suspeitas entre os dois. E diz que não é justo. Ela quer muito ver isso. Apesar de relutar bastante, ela aceita o convite dele com o pretexto de descobrir o segredo de Desir. Após isso, vemos um pouco da história de Pran através de um sonho que ele tem. A gente vê que o pai dele é um nobre que se relacionou com uma plebeia. E devido a sua posição, ele teve que ir comprar cigarro e nunca mais voltar. Mas antes de ir, ele deixou um presente para Pran. Essa espada aí. Mas durante o sonho de Pran, a espada se esfarela completamente. E já já a gente descobrirá o porquê. Mas antes de descobrirmos, Desir, Pran e Romantica vão até a professora Bridget para formalizar a criação do grupo deles. A professora diz que tudo bem. Mas só tem uma pergunta a fazer. Que é a seguinte. Qual o motivo que ele tem para a criação do grupo? Desir é bem direto. E diz que deseja participar do torneio de ranking e dessa forma todos eles seriam promovidos à turma alfa. A professora diz que isso é muito difícil e pergunta se ele tem certeza. Desir confirma e diz estar ciente da dificuldade. Ela também explica um pouco do funcionamento do torneio. Fala que após a primeira fase, os vencedores participarão das rodadas finais. E elas acontecem em um mundo sombrio, similar àquele do teste de admissão. E nessa batalha final, os que ficam entre os nove primeiros recebem o título de Rankers Únicos. E se eles ficarem nessa posição, automaticamente são promovidos à turma alfa. Mas a professora alerta. Segundo ela, nenhum grupo da turma beta conseguiu esse feito. Mesmo ela falando isso tudo, Desir diz que é por isso mesmo que vale a pena tentar. Se eles vencerem, eles farão os nobres passarem uma grande vergonha, já que os professores afirmam que não vale a pena ensinar a turma beta. Caso um grupo da turma beta ganhe o torneio, provará que eles estão enganados e possa acontecer uma revolução no instituto, onde os alunos da turma beta serão bem mais valorizados. E assim, o grupo é oficialmente criado. E Desir não perde tempo. Logo começa uma intensa rotina de treinamento para eles dois até o dia do torneio. Por serem da turma beta, eles recebem uma sala totalmente acabada e cheia de ratos para usarem como centro de treinamento. Romã de Calveiros Roedores fica completamente em choque e desesperada. Desir diz que eles têm que limpar tudo. E ele vai dar um jeito de tapar o buraco dos ratos. E assim eles fazem. Logo a sala fica novinha em folha, apesar de Romântica estar completamente acabada. Após isso, ele vai ensinar Romântica a controlar sua pontaria. Apesar dela ter muito poder, ele diz que sua precisão não elace as coisas. Desir cria um treinamento de controle e ela inicia seu treinamento. Ela deve mover uma bola até o círculo usando apenas sua magia de vento. Romântica pensa ser moleza. Mas ao começar, ela vê que não é tão simples como parecer. Desir, e ela fica horas e horas treinando. Agora, Desir volta sua atenção a Pran. O garotinho fica bem animado em ver que Desir iria o treinar. Porém, Desir não sabe absolutamente nada de esgremo. E Pran já é muito bom nisso. Em dado momento, Desir pergunta a Pran o porquê dele não usar sua espada. Após ele fazer essa pergunta, Pran fica meio triste. Mas começa a explicar. Ele pede a Desir para o acompanhar. E assim ele faz. Pran leva Desir até seu quarto. E começa a contar sua história. Ele diz que não sabe quem é seu pai. Mas fala que é um nobre e sua mãe é uma plebeia. Pelas complicações da nobreza, ele teve que ir embora e a única coisa que ele deixou para ele foi aquela espada. Desir ao ver a espada dele, lá ele... Não tem dúvidas. É a espada que ele sempre usou naquela outra linha do tempo. Pran diz que soube dessa espada quando tinha 6 anos. E ele ficou muito feliz do seu pai ter deixado para ele. E assim, ele começou o treinamento no caminho da espada. Mas tudo mudou quando sua mãe faleceu. Mesmo no fim de sua vida, sua mãe nunca falou o nome de seu pai. Um tempo depois, Pran em busca de informações sobre seu pai foi avaliar a espada em um comerciante da cidade. E para sua surpresa, o comerciante diz que como espada aquilo não tinha lá muito valor. E notem que ele falou como espada. Isso será importante no decorrer da história. Pran, ao descobrir que aquilo não tinha valor algum, ficou muito chateado pensando que seu pai deixou uma coisa qualquer e não ligava para ele. Desde então, ele evitou usar aquela arma. Já que para ele, seu pai não amava sua mãe de verdade. E é por isso que ele resolveu usar uma espada grande na batalha de antes. Após isso, Desir volta até Romântica para conferir o seu treinamento. Enquanto Pran também segue treinando. Romântica até consegue acertar a bola no círculo. Mas Desir diz que além de acertar, ela deve manter a bola lá. Enquanto observava Romântica, Desir se lembra do presente que aquele nobrezinho deu para ela no pedido de namoro. Ele parece ter uma ideia para resolver o problema de Pran. E vai até o garotinho. Desir pede a ele para dar uma olhada na espada dele de novo. Mas para sua total surpresa, Pran diz que não vai ser possível, já que ele a vendeu para um comerciante na cidade. Desir fica preocupado, já que ele sabe que aquela espada é especial e eles devem recuperá-la logo. Será que eles conseguirão? A gente vai ver no próximo episódio. Mas já adianto que haverá um grande plot twist quando descobrimos a origem dela. Mas por hoje é só. Gostaram? Então tá esperando o quê? E assim inscreva e deixa o like, me dá essa moral aí, pô. E pra você que é fera e sempre fica até o fim, deixei um vídeo incrível aqui na tela final. Ele conta a história de Fate, um garoto que nasceu com uma habilidade inútil. E por isso ele sempre foi tratado como lixo. Até que um dia ele desperta o seu real poder e fica muito overpower. Assim, tendo uma grande virada em sua vida. Cliquem aí e vão lá. Está simplesmente incrível, beleza? Até a próxima e fui!